Música Sempre foi um papel que eu gostei de assumir, então eu fico feliz por ter assumido esse número Sei que ele não entra em campo e que não resolve as coisas, então estou trabalhando para aumentar ainda mais Sem dúvida estou me cobrando para crescer ainda mais nesses números, não só nesses, mas em todos os sentidos Estou muito feliz aqui, então estou trabalhando Agradecer já o apoio de todo mundo nesses últimos tempos O carinho de toda a torcida, acho que eles têm me motivado ainda mais Então espero que esse número possa crescer ainda mais e que eu possa conquistar Títulos que é o verdadeiro número que importa Vai ser um jogo muito difícil, fizemos o primeiro jogo fora de casa Então agora em casa temos que entrar com todo o respeito do mundo, entrar com toda a dedicação Infelizmente não vai ter o apoio da nossa torcida, mas temos que entrar com a nossa força, com a força do nosso grupo E fazer outro grande jogo Sabemos que está tudo em aberta ainda, independente do resultado do primeiro jogo Vamos levar essa vantagem, mas ela vai ficar fora de campo Então é entrar, se dedicar, fazer um grande jogo, para se desistir dessa classe Música 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 Música